Eu sou a verdade, a verdade, comente a verdade. Ela desconhecia essas coisas, era pra homem ou pra mulher, era pra ser humano fazer, e ela ia e fazia. Se enrolou no lençol, pegou um espanador, fez um coca, agarrou uma garrafa de cachaça e pousou de estado de liberdade. Era uma época muito ingênua, a gente dançava muito, bebia, namorava, beijava muito na boca, chorava por causa de homem. Você contava sempre com ela, né? E ela também, ela tinha uma necessidade também das pessoas, né? Sei lá, a Leila era das pessoas que eu conheci que mais gostava de gente, né? Ela gostava das pessoas, ponto, ela gostava do ser humano, né? Eu não fui namorado da Leila, né? Nós éramos amigos que se namoravam no trabalho. Ela assinava a vida de letra. Você nunca tomou banho de sol, que era mente nua?